Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho sobre anatomia, mas antes da gente começar a entrar em todos os sistemas que compõem o nosso organismo, é interessante a gente entender como esses sistemas eles são formados. Então a gente precisa de pensar um pouco do micro para o macro. Então a menor partícula, quando a gente vai pensar na formação de todo o corpo, são os átomos. Então quando eu tenho uma junção de vários átomos, eu formo uma molécula. Quando eu junto várias moléculas, eu formo uma célula. E quando eu junto várias células que possuem a mesma função, eu consigo formar um tecido, como o tecido epitelial, que a gente pode observar aqui, o tecido muscular, que a gente pode observar aqui na peça, que também o tecido muscular possui células que possuem as mesmas funções, que é a contração. Quando eu tenho a junção de vários tecidos dentro de um mesmo local, com uma mesma função, eu formo então um órgão, como o estômago, por exemplo, que é um órgão que tem uma função específica no processo digestivo. E quando eu junto vários órgãos com a mesma função em uma mesma região, como a cavidade nasal, o nariz, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a raqueia, os brônquios e os pulmões, eu formo então um sistema, como sistema respiratório, órgãos também que formam o sistema digestório. Então, quando eu pego vários sistemas e eu junto todos esses sistemas, eu consigo formar um organismo. Para a gente conseguir sobreviver, a gente precisa de ter a circulação sanguínea, a gente precisa respirar, a gente precisa de absorver alimentos. E tudo isso é uma junção de vários sistemas, como sistema respiratório, digestório, circulatório. Então, é muito importante a gente conseguir entender isso, que o nosso corpo, ele é formado do micro para o macro. o nosso corpo.